Entidades que representam pessoas com diabetes no Brasil denunciam irregularidades no fornecimento de insulina. Hanna Beltrão. A cirurgiã dentista Thais Paradela recebeu diagnóstico de diabetes tipo 1 bem cedo, aos 4 anos de idade. Hoje, aos 40, ela luta para manter o tratamento que, apesar de ser oferecido gratuitamente pelo SUS, ela acaba tirando do próprio bolso para manter a saúde em dia. Então, no meu caso, eu tomo insulina basal uma vez por dia de manhã e, a cada refeição, eu tomo uma dose da insulina outra rápida. Então, café da manhã, almoço, se eu tomo algum lanche, alguma coisa, jantar, gasto, em média, mil reais por mês, só com insulina. Conseguir de graça o medicamento já virou um sonho distante. E ela conta que a burocracia ainda é o principal obstáculo. Eu peguei toda a papelada, pedi para o meu médico em endocrinologia preencher tudo, entreguei laudo médico, receita, exames, entreguei tudo. A prefeitura me solicitou o lerite também, eu entreguei. E aí, passou um tempo, eu recebi em casa uma carta da Secretaria de Saúde do meu município, dizendo que eu não teria direito às insulinas por condição social. O drama de Thais é o mesmo de muitos brasileiros que precisam da insulina para controlar a doença. E segundo o levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela ADJ Diabetes Brasil, o governo federal adquiriu em 2018 insulinas para atender 396 mil brasileiros. Mas pouco mais de 43 mil pessoas, apenas 11% do total, tiveram acesso às doses até setembro deste ano. Para Carla Mello, médica endocrinologista e porta-voz da Sociedade Brasileira de Diabetes, a pandemia é mais um agravante. E hoje essa insulina se encontra com um estoque bastante aumentado. E o prejuízo pior é nessa fase que nós estamos vivendo, de pandemia por Covid-19. Por quê? Porque as pessoas com diabetes tipo 1, tipo 2, que não têm um controle glicêmico adequado, se expõem até a forma mais grave da doença. Vanessa Pirolo, coordenadora de projetos da ADJ Diabetes Brasil, explica que a preocupação da entidade é que o prazo de validade desses medicamentos está prestes a vencer. Das quase 4 milhões de insulina encomendadas, quase 1,5 milhão vencem até o meio do ano que vem. A gente sabe que via lei de acesso à informação, essas insulinas, uma parte delas vence em dezembro, que essas insulinas estão na posse das Secretarias Estaduais de Saúde e que as outras lotes de insulina vão vencer em março e em junho do ano que vem. A quantidade é muito grande. Ter 3,9 milhões de canetas compradas, sendo que elas estão sendo muito pouco consumidas, vai ter desperdício de qualquer jeito. Em nota, o Ministério da Saúde informou que 24,8 milhões de doses de insulina foram distribuídas em 2019. Neste ano, até o mês de agosto, quase 40 milhões de unidades foram disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Ainda segundo a pasta, tanto as ampolas quanto as canetas são ofertadas regularmente pelo SUS. Já a insulina de ação rápida é disponibilizada apenas para os pacientes cadastrados e que atendem os critérios estabelecidos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelo Ministério.